E ser um tal de ai, ai, ai Eu vou morrer Esse é o GFDC O alfa do Mandela Dela Dela O alfa do Mandela Porra! Fica suave piranha, ah ah fica na calma, ah ah fica na calma, ah ah fica na calma Alfa Mas se tu sentar no pecinha, não vai querem outra vida Tá sentado no cabuceta toda hora Todo dia, tá com a xereca de cola Ela cola em nosso assa de cima E tá chamando as suas amigas pra fazer uma putaria Tá tipo um, tá tipo Um quebra cabeça De peça em peça Ela monta na pica Esse é o GFDC, um alfa do Mandela Dela, dela, um alfa do Mandela Fica suave piranha, fica na calma Pinta, não pinta, não pinta, não pinta, não pinta, não pinta no Peшinha Alpha Pinta, não pinta, não pinta Se tu senta no pecinha não vai querer outra vida Tá sentando cabuceta toda hora, todo dia Ataca a xereca a de cola Ela cola o lança de cima E tá chamando suas amigas pra fazer uma putaria Tá tipo um... Quebra cabeça e de peça em peça Ela monta na pica Tá tipo quebra cabeça e de peça em peça Ela monta na pica Tá tipo quebra cabeça E se tiver de peça Ela monta na pica Pong tala pum, pong tala pija Pong tala pum, pong tala pum, pong tala pija